Se paz há mais doce, me deres gozar Se dor há mais forte, sofrer, ó seja o que for Tu me fazes saber que feliz sou Jesus, rei de estar Sou feliz, sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Embora me assalte o cruel Satanás Me ataque com vis tentações Ó, sim, certo estou Mesmo em tais provações Em Jesus acharei força e paz Sou feliz com Jesus Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor Jesus, meu Senhor Ao morrer sobre a cruz Livrou-me da culpa e do mal Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Com Jesus Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor A vida é o anseio do meu Salvador Em breve virá me buscar E então lá no céu Vou pra sempre morar Correvidos na luz do Senhor Que está tudo na luz do Senhor Sou feliz com Jesus, meu Senhor O Senhor Sou feliz com Jesus, meu Senhor Amém.